Vocês já pararam pra pensar o quanto é importante a gente ter na vida aquelas pessoas que nos inspiram? Eu, na verdade, me senti inspirada por muita gente, desde criança, sabia? E olha que eu morava num lugar que era quase uma fazenda mesmo, mas aí, ali mesmo, eu procurava me inspirar sem perceber nas pessoas que hoje eu percebo fizeram uma grande diferença na minha vida. Por exemplo, aquela galera lá de Minas Gerais, Milton Nascimento e todas aquelas pessoas que fizeram parte do Clube da Esquina, né? Beto Guedes, Loboges, Márcio Borges e tantos outros. Olha, eu acho que eles não sabem disso, mas eles me inspiraram a ser o que eu sou hoje nessas questões do Brasil, sabia? Se a gente perceber as letras que eu ouvia na adolescência, é muito do que eu faço hoje e que me inspiraram a ser o que eu sou. Quer ver um exemplo? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. E eu sou uma eterna caçadora de mim mesma. Porque para ser artista, se a gente não estiver disposto a andar um pouco até mesmo no inferno da gente mesmo, até nos nossos tropeços, nas coisas que a gente não faz direito, aliás, ninguém está podendo tropeçar muito hoje em dia, né? E a coisa está ficando feia. Mas se a gente não fizer essa proposta, a gente não consegue ser muito um artista. Há que se dizer um caçador de mim, né? E tem outras, quando eu escutava, por exemplo, Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos. Todas essas músicas e essas canções fizeram diferença para mim. O Clube da Esquina, por exemplo. O Clube da Esquina 1. E aí, associando a outras pessoas que me inspiraram muito, eu sempre fui muito ligada nessas grandes personalidades do mundo, do Brasil, como Mandela, por exemplo, na África do Sul. O próprio Churchill na Inglaterra e o que ele fez para não deixar que a guerra acabasse com a Inglaterra e virar o jogo. E JK, o que ele fez pelo Brasil. Nunca mais o Brasil foi o Brasil de JK e a gente precisa ser o Brasil de JK. Isso tudo foi unindo, sabe? Para que a minha música e as coisas que eu canto e as coisas que eu faço tenham um sentido. E tudo veio dessa inspiração, né? Essa inspiração de realmente fazer algo e colocar um... Se a gente pensar no Mandela, por exemplo, o Mandela colocou o talento dele à disposição do país dele. O JK colocou o talento dele à disposição do Brasil. Todos, se a gente perceber, todos eles se colocam à disposição. E no fundo, no fundo, o que eu faço hoje é colocar a minha voz à disposição do Brasil. Para levar esperança, para levar alegria, para levar confiança. Porque a gente tem aí um grande país. Eu espero, espero do fundo da noite chegar. E você quer saber, gente? Vai chegar. Olha, não fica vivendo muito dentro da realidade nesse momento, não. Eu sei que parece coisa de gente maluca ou mesmo de artista. Fazer o quê, né? Mas se a gente ficar muito dentro da realidade, a gente não vai enxergar o que está por vir. Eu já enxerguei. O Milton enxergou há muito tempo atrás. O Beto também enxergou. E a gente tem algo a construir na frente. E, gente, por mais que pareça que a gente dê um passo atrás, olha para evoluir, pode valer a pena dar um passo atrás para logo em seguida dar dois na frente. Vai! Se inspira. Vai buscar pessoas que realmente façam você se sentir melhor. E a gente vai fazer aí algo bem diferente juntos, que é o que a gente precisa fazer. Inspiração. Vamos fazer isso juntos.